Como aumentar o seu interesse para desenhar? Perguntaram pra mim aqui, vou fazer umas considerações a esse respeito. Na verdade não é bem essa pergunta, tá? A pergunta é uma pessoa que falou que ela perde muito interesse quando está desenhando, assim. Digamos, ela começa e, sei lá, ela se distrai, não consegue prestar atenção, não consegue focar. Só que a pessoa me disse que, de fato, ela gosta de desenho. Ela realmente quer fazer isso pra ela. Não é, digamos, uma auto-sabotagem, como eu já falei aqui outras vezes. Mas a pessoa é assim pra tudo. Ela tem essa dificuldade, perguntam se pelo menos com o desenho tem alguma dica de como posso ajudar com relação a isso. Jovens, quero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo. Eu não sei se você tem dificuldade, inclusive, de assistir um vídeo até o final. Então presta atenção aqui que eu acho que isso pode te dar uma luz. Bom, a pessoa já disse que não é aquele caso que eu já citei uma vez. Não é como ter mais vontade de desenhar. Se você não tem vontade, então não posso fazer nada. É melhor você procurar algo que te dê vontade, tá? Agora, se o problema é que você não consegue se concentrar, você perde o interesse muito facilmente, isso é pra tudo. Então você tem um problema pessoal aí. Eu podia dar uma de charlatão aqui, vender coisas pra vocês se você tem esse problema. Dizer formulinhas mágicas. Ou eu poderia dar uma de coach motivacional, né? Que é outra coisa que o pessoal gosta bastante, mas eu não vou fazer isso. Eu vou jogar a real pra você, tá bom? Que é o seguinte, você perde o interesse pras coisas, possivelmente por um fenômeno que tá acontecendo hoje em dia, principalmente com os mais jovens. Você está suscetível ao excesso de ofertas e facilidades que você tem hoje em dia. Os seus hábitos estão moldados de acordo com as facilidades que você tem hoje. E o problema de você estar com esses hábitos moldados é que você fica acostumado a uma certa frequência, um certo ritmo das coisas. Vou dar um exemplo muito simples. Vocês aí maratonam série no Netflix? Vocês ficam vendo TV o dia inteiro? Vai procurar vídeo do YouTube? Vocês procuram a coisa mais resumida possível? Você aí que tá com esse problema, você consegue ler um livro inteiro? Primeiro, quando você assiste uma maratona de série no Netflix, um atrás do outro, isso é muito ruim, porque você não desenvolve em você a capacidade de esperar. Quando eu era moleque e assistia Cavaleiro do Zodíaco, passava um episódio por dia. O que acontecia? A gente tinha uma hora marcada, seis horas da tarde, na TV Manchete, tava lá passando o episódio. Então, se a gente tava jogando bola, dava cinco e cinquenta, a gente parava de jogar bola pra subir correndo pra casa pra ver cavaleiros. Acabava o episódio? Só no dia seguinte. A gente esperava pelo próximo episódio. Agora, quando você tem série no Netflix, não. Você vai lá vendo um atrás do outro, você assistiu a série inteira. Isso já gera automaticamente uma noção de que se você quer ver o negócio, ele tem que estar assim, ao alcance da sua mão. Você não espera mais. O outro fenômeno que acontece por conta disso é, você se satisfaz muito facilmente. Antes fosse só a questão da pressa. Ah, vamos ver o Cobra Kai, né? Que tá no Netflix agora. Vamos. Você vê tudo numa tarde só. Acabou. Acabou. Já passou. A vontade. Já vi. Agora, quando você tinha a série todos os dias, você ia ficar aí, que seja um tempo acompanhando. Eu perguntei antes se você aí consegue ler um livro inteiro. Eu acredito que muita gente vai dizer que não. Ou vai dizer, eu li um resumo. Ou eu li um review do livro. A gente fazia muito isso quando a gente tinha trabalho de faculdade. E aí o professor passou uma biografia muito grande, não dava tempo de leitura, então alguma coisa a gente lia o resumo. Ou quando a gente dá pra vestibular, né? Que também é muito livro, você não sabe o que vai cair, então alguns você pega o resumo. Agora começou a ficar assim também, pra coisas que em teoria era pra ser entretenimento. Quer ver? Você gosta de assistir gente fazendo gameplay? Você gosta de assistir resumo de jogo antes de jogar o jogo? Com spoiler? Até contando o final do jogo? Tem o costume de assistir resenha de filme? Em que o cara resume todo o filme pra você num vídeo de 10 minutos? Em vez de você ir lá assistir o filme? Em teoria, você vê o filme, que tem aí uma hora e meia, duas horas, a ideia de você sentar pra ver o filme era você curtir o filme. Só que agora você vai assistir um cara que viu o filme pra você, e esse cara faz um resumo de 10 minutos pra você. E aí você não vai mais ver o filme. Você tá se identificando com isso que eu tô falando? Uma coisa é você ver o filme, e aí você vai ver algumas resenhas, vai ver o que o pessoal tá falando, ou às vezes uma análise que você gosta, às vezes de um cara fazer uma análise cinematográfica, tudo. Aí eu acho que beleza. Aí você ficar ali consumindo um monte de análise, em vez de você ir ver o filme? Por quê? Porque em um dia você consegue assistir 30 análises de 10 minutos, ao invés de você assistir um filme. O que eu tô querendo dizer com isso? A gente chegou ao ponto da pessoa não ir ver o filme e pedir pra alguém contar pra ela o final. A gente chegou ao ponto da pessoa não jogar mais um jogo e assistir o outro jogando. Se pudesse fazer isso com um desenho, vocês também fariam. Quando você vê a resenha de 10 minutos, você nem se dá o trabalho de passar uma hora e meia pra apreciar um filme. Você lê um resumo de um livro, você nem se dá o trabalho de ir lá ler o livro pra entender o que tá sendo escrito lá, o que tá sendo falado, discutido ali. E tá tudo ao seu alcance. O que que acontece? Você se satisfaz o tempo todo. Você vive pela sua própria satisfação instantânea. Você não consegue nem curtir o que era pra ser de entretenimento. Se isso não te atrapalha, tudo bem. Eu tô jogando aqui uma hipótese. O que que isso tem a ver com o desenho onde você perdeu o interesse pelas coisas? Quando você se coloca numa constante relação de satisfação com coisas instantâneas, você não se dá o trabalho de esperar, você não se dá o trabalho de passar pela experiência de ver um filme que seja ou assistir uma aula até de você sair da sua casa com o horário marcado pra você ir lá e você tem uma aula que dura um tempo e depois você voltar. Tudo que der um pouco mais de trabalho e exigir uma concentração um pouco maior de você vai parecer um esforço muito grande. Por quê? Porque não gera a satisfação instantânea que você tá habituado. Existe um outro fenômeno também do hormônio do prazer, da sensação. É onde começam a surgir os vícios. Sabe? Que nem... Ó, eu sou viciado em café. É péssimo. Então você sabe que café você toma uma xícara pra você acordar. Se você toma sempre essa mesma xícara, uma hora ela começa a não fazer mais efeito. Por quê? Porque a minha cabeça já acostumou com aquela sensação de prazer e o acordar de uma xícara. O que eu faço? Eu passo a tomar duas. Não é? Aí eu volto a ter aquela sensação. Uma hora eu acostumo, eu passo a tomar quatro e vou aumentando. Uma hora o que acontece? Começa a me dar dor de estômago. Eu começo a não conseguir dormir direito. Eu começo a ter piripaque. Por quê? Porque eu começo a ter efeitos colaterais do excesso de sensação que eu tava buscando aumentando essa dose. Eu preciso de muito mais pra ter a mesma sensação que eu tinha antes com uma xícara só. Porque eu fui aumentando isso. Se eu começasse a segurar ou espaçar mais, eu sentiria mais o efeito de satisfação de uma xícara. Onde que eu quero chegar com isso? Quando você tem uma mente viciada que o tempo todo você quer as coisas resumidas e prontas na sua frente ao ponto de você nem mesmo conseguir apreciar uma coisa que em teoria era pra ser pro seu entretenimento, é lógico que você não vai conseguir ter interesse em coisas que pedem mais a sua concentração como fazer um desenho, por exemplo. E isso vai começar a atingir outras áreas da sua vida. O que eu falei, o café me dá dor de estômago. Você vai começar a perder interesse por trabalho, por sair de casa, por querer fazer algumas outras coisas. Porque você precisa de muito daquela intensidade pra conseguir sentir o mínimo de sensação, de satisfação, de prazer, de alegria. que às vezes uma coisa simples antes te deixava feliz, te deixava bacana. Agora você precisa devorar um monte de coisa e ainda assim parece que você não está muito feliz e satisfeito. Por que vocês acham que os vídeos do YouTube agora o predomínio é vídeo de listagem, coisa cada vez mais pronta, instantânea? Porque a cabeça das pessoas está a 220 volts o tempo todo. E pode ser o seu caso. E vai continuar assim. Então, se você se identificou com isso, o que você precisa fazer? Puxar o freio. Você vai ter que entrar numa condição de se privar de alguns dessas coisas prazerosas que você consome de modo viciante. Então, se você, por exemplo, está viciado em assistir resumo de filme, você vai ficar aí uma semana pelo menos sem ver nenhum resumo. E sabe o que você vai fazer? Você vai assistir um filme inteiro. Olha que legal. Você está viciado em assistir gente contando resumo de quadrinho? Então, você vai frear uma semana e você vai escolher um quadrinho e você vai ler. Você está viciado em ver gameplay? Corta o gameplay. Vai jogar o jogo. Vai você ter a experiência. Tenta você recuperar uma coisa que era pra te fazer bem. Você está viciado em algumas outras coisas que te deixam ligadão? Você vai identificar quais são esses vícios e você vai tentar cortar pelo menos 50% deles. Você vai se dar a condição de esperar pra poder ter essa consumir aquilo que você queria. Não adianta você se dar a chibata nas costas e tentar fazer produzir. Você não vai conseguir a sua cabeça já está super lotada. Tá? Tem alguns estudos que falam sobre essa relação da receptor de dopamina com o excesso de prazeres. Isso é uma coisa que eu tenho observado principalmente dos mais jovens que aí eles vêm direto e falam ah, eu não consigo me concentrar em nada. Eu não consigo sentir gosto por nada. E aí você vê a pessoa absurdamente viciada em tudo. Por quê? Porque está tudo muito fácil. Desenhar é o processo, gente. Se você não consegue digamos, apreciar o processo de algo como, por exemplo, assistir um filme que seja, você acha demais. Alguém tem que contar o filme com você pra você com um spoiler? Porque a sua cabeça já está num nível o equivalente a precisar tomar 30 xícaras de café. É claro que você vai ficar com problema de estômago. É claro que você vai ficar assim sem conseguir se concentrar pra nada. Você se permitiu ficar assim. Você se sentia assim tanto êxtase o tempo todo que nada te dá vontade. Aí você fica desanimado e você acha que você está melancólico, né? Não, cara. Sua cabeça está dizendo mano, chega. Seu cérebro já está assim, ó. De tanto que você tenta jogar informação nele. Só pra fechar, às vezes é por isso também que algumas pessoas, elas se sentem tão atraídas por coisa de violência, polêmica, coisa que deixa você com muita raiva. Sabe? Você se atrai muito pra onde você deixa com raiva, a flor da pele. pode ser isso também, tá? Porque raiva nessas coisas é um sentimento muito intenso. Às vezes você já está tão assim que as coisas prazerosas do dia a dia não conseguem perder a sua atenção, você só consegue se atrair por coisa muito intensa. Acabou de descobrir como é que a televisão te manipula, né? Bem-vindo ao mundo, cara. Tá? Então, tenta fazer isso. Tenta se privar um pouco do excesso de prazeres que você tem. Pode ser com café, pode ser com doce, pode ser com comer, às vezes você come compulsivamente. Tenta dar um freio nisso e começa a se educar a saber esperar. Vai te fazer um bem danado. Por isso que falam lá de meditação, respiração, o que que é? Você precisa de um... né? De um momento assim, sem nada acontecendo, justamente porque quando você vai ter uma experiência bacana é pra você conseguir aproveitar aquilo. tá? Então é isso. Espero que você... que eu tenha conseguido explicar o que eu quis dizer. Espero que tenha te ajudado. Espero que você tenha conseguido assistir até aqui. E... tenta dar esse freio aí. Beleza? Apesar de qualquer coisa, estamos aí no comodesenhar.net. Acesse lá pra mais informações. Beleza? Então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto. Tchau! 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 Tchau!